Música 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 Aquí haciendo limpieza, hija que limpiar este solar. No se olvide que hoy hay convención. De verdad hija, no me acordaba. Le voy a decir a mi vecino, a ver si me quiere ayudar para sair temprano, para que possa ir. Você vai querer ter comida. Hija, eu acho que há poitos no refri, então prepare poitos, faça os guisadinhos. Vou deixar a carreira aqui e vou ir a falar a Don Davi, a ver se me quer ajudar a sair com esses trabalhos, porque já que minha filha me lembrou de que tenho que ir a confessar, se me deu esquecido. Por aí está, a ver se me quer ajudar, porque eu vejo que está arreglando leite ali, pero... le vou falar. Don Davi? Ajá. Venga, por favor. Por favor. Por favor. Você disse algo? Sim, eu tenho um trabalho ali, quero que me ajude, quero sair temprano, ver com a sua ajuda, se eu conseguir. Se me espera vir a trazer o colbito, porque não ando nada. Vá, eu espero. Eu espero. Eu espero. por favor. Já vim? Ah, bom. Que bom, Davi. Vamos a ir por lá, a fazer um trabalho ali, então. Está muito complicado. Não, está fácil. Está fácil? Sim, só que só eu não posso terminar. Por aqui venga, vamos a trabalhar. Por aqui está o trabalho? Sim, quero limpiar esta huerta. Ah, vai. Necesito regalas, mas eu preciso que estejam em lo limpo. Por aqui vamos a trabalhar. Por aqui queres que ele limpegue? Sim, preciso que me limpie esta huerta. Necesito que me, que me le quites esta hojita seca, porque necesito regarla. Aí como esta? Sim, toda esta hojita. Sim. Eu vou a ir a fazer esta hojita ali, arriba. E aí Don Miguel, já estou no trabalho, agora vou. Vamos lá? Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? 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 Don Miguel, já estive? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Lógica. Vamos lá. Lógica camada por aqui. Vamos lá. Música Música Don Miguel, já estuvo? Ah, já estuvo? Vem por aqui, vamos Vamos a recoger a manguera E depois vamos a ir a fazer outro trabalho por ali Tenemos uma leña que recoger Apo Apo termina esta leña Toda esta? Que a parte de ali? Si, por favor Vai Música 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 Don Miguel, já estuvo? La panteadita? Música 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 Porque gracias a su ayuda voy a llegar a tiempo de confesarme 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 que no ha leído en la Biblia Que dice en Jeremías Y 7 5 Maldito el hombre que desconfía con otro hombre Muy bien don David Usted lee la Biblia Usted cree que la Biblia es palabra de Dios? Música 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 que confesar com outro homem não é o correto. Ante os olhos de Deus, eu pago doble o dia de trabalho. E se eu comprevo que confesar está na Bíblia, você vai acreditar? Sim, eu vou acreditar. Muito bem, examinemos a Bíblia. Muito bem, vou começar eu. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos sentar. Bem, vamos ler. Assim disse Jehová, maldito é o garoto que confia no homem e põe carne por seus braços, e seu coração se aparta de Jehová. Já vê, Barão, que aqui diz que não tem que confesar com outro homem. Porque a Bíblia diz, que eu, a Bíblia confirma que eu devo confesar diretamente com Deus. E se eu posso comprovar no Salmo 32, verso 1 ao 5. E se eu. E aí, bem-aventurado. E o homem que não culpa de iniquidez e em que o espírito não há engaço, Porque de dia e de noite se agravou sobre mim suas mãos. Se tornou meu perdão em sequedade de verão. Meu pecado declarou e não escurrei minha iniquidade. Dizem, confesaré meus transgressões a Jehová e tu perdonaste a maldade de meus pecados. Já ve, varão, que você está em um grave erro. Muito bem, don David. Agora me toca a mim. E vamos começar com a cita que você me deu. Jeremias 17.5 Adelante. Se a Bíblia dijera, maldito o homem, que confia em outro homem, Punto. E aparte, seríamos malditos todos. Que groseros são vocês. Como vamos ser malditos todos. Don David, você confia em seu pastor? Eu sim confio. Se você se subiu a um bus, confia em o motorista que não vai ir a chocar. Porque senão não se subiria. Vou colocar outro exemplo. Se você sai, quem deixa seus filhos? Com a minha esposa. Você confia em sua esposa. Porque se não confiaria em ela, não os deixaria com ela. Ah, mas estamos falando da confesão. Um momento, don David. Em Jeremias 17.5 não fala da confesão. Para ser malditos, segundo o texto bíblico de Jeremias 17.5, há três coisas. A primeira, maldito o homem que confia em outro homem. A segunda, Põe sua confiança em o homem. A terceira, aparte a seu coração de Jeremias 17.5, Estas são as três condições para ser malditos, segundo o texto bíblico. Mire, varão, se eu vou de uma pessoa que é de carne e hueso, que está neste mundo, que está cheio de maldade, de pecado e de tantas coisas. Como um homem assim, não pode pecar? Como nós podemos confiar em ele? O Senhor disse, abogado, temos. Se não tivesse dito, lhe deu ao sacerdote para que seja seu abogado. Eu posso mostrar capítulo e versículo que Jesus nos manda ao sacerdote e que lhe dá poder explícitamente para perdonar pecados. Vamos a buscar a cita em San Lucas, capítulo 17, versículo 11, em adelante. De caminho a Jerusalém, Jesus passava por os confines entre Samaria e Galileia. e ao entrar em um povo saíram ao encontro dez leprosos. Se detuveram a certa distância. A lepra é símbolo do pecado. E gritavam, Jesus, Maestro, ten compasão de nós. Jesus lhe disse, vayan e presentense aos sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Vemos aqui que o Senhor lhe deu unha ordem e eles obedecieron a sua palavra. Bien, se querem, movamos a mesa porque aqui está pegando un fórum. Movámoslo, sim. Como lhe decían, o Senhor lhe deu unha ordem e eles lhe obedecieron mientras iban, quedaron limpios. Aqui vemos a importancia que tiene obedecer a palavra de Deus. E agora vamos a ver cando Cristo resucita e lhe dá un cargo especial aos apóstoles. E agora vamos a ler en el capítulo 20, versículo 21 al 23. Veamos. Já lhe encontrou? Si? Vale. Vamos a empezar. Jesus lhe volvió a decir, la paz este con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entendió lo que hemos leído? Pero mejor se lo voy a explicar por partes. Está bien. Mire don David, el Señor nos trae la paz. Vamos a ver cómo nos trae la paz. La paz que necesitamos y queremos. Sabiendo que el pecado nos roba la paz. Vamos a seguir leyendo. Como el Padre me envió a mí. ¿Qué significa como el Padre me envió a mí? Que el Padre en su infinito amor envió a su Hijo para purificar, para limpiar, para perdonar los pecados, porque él es el único que tiene autoridad para perdonar los pecados. El Padre lo envió a eso. Como el Padre me mandó a mí, observe que Jesús no se queda con ese poder, para él, él delega su poder, el mismo poder que el Padre le dio a él, su mismo poder se lo delega a lo suyo, de modo que los hombres hasta ahí no tenían poder para perdonar pecados. Pero aquí usted va a poder leer cuando Jesucristo le dijo el mismo poder que el Padre me dio a mí, yo se los doy a ustedes. Y si Jesucristo se los dio, nosotros obedecemos su palabra. Sigamos leyendo. Así los envío yo también. Envió o no envió a nadie. Y si los envió, ahora vamos a ver a que los envió. No solo los envió, sino que también les dio una garantía. Miremos cuál es la garantía. Sigamos leyendo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquí está la garantía para que nadie lo dude y nadie desconfíe de lo que Jesús está diciendo. Porque Él les está dando el Espíritu Santo. Es verdad que Él se va, pero queda el Espíritu Santo. De modo que queda certificado por el Padre como el Padre me envió, certificado por el Hijo, yo los envío y certificado por el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Queda certificado por los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy sí vamos a descubrir a que los envió. Sigamos leyendo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Aquí encontramos otro dato importante, que no existía el perdón de los pecados en tierra, pero ahora lo está inaugurando, lo está mandando, está dando la orden a sus ministros, como perdonar los pecados, pero si hay alguien que no acepta a Cristo como su Salvador y no le haga caso, ¿qué le pasará? Sigamos leyendo. y a quienes se lo retengan les serán retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber personas que no van a aceptar el perdón. La misericordia de Dios por medio de Jesucristo que dejó a los sacerdotes y sus pecados quedarán retenidos sin perdonar. ¿Entendió lo que hemos estudiado en la Biblia hermano David? Así no me lo habían explicado pero le voy a preguntar al pastor y si no se lo traigo a usted pues dígale a su pastor dele las citas bíblicas las cuales a usted le he dado ahora en este día y si no está convencido dígale que venga también yo le voy a decir que venga bien hermano David le voy a pagar su día de acuerdo a y pues espero otra vez gozar de su servicio muchas gracias muchísimas gracias a usted que le vaya muy bien